Olá seja bem vindo a mais uma videoaula lembra que na videoaula passada eu fiz uma pergunta para você e eu quero começar essa videoaula respondendo exatamente essa pergunta foi a seguinte vou até botar aqui a apresentação na tela para poder gente relembrar em um sistema de refrigeração na verdade um sistema de ar-condicionado inverter está funcionando normalmente já há um determinado tempo e a temperatura ambiente começa a se aproximar da temperatura de set point e o compressor começa a reduzir a capacidade você estando com o manifold conectado lá na linha de baixa na linha de sucção na válvula o que vai acontecer com essa pressão como compressor reduzindo a capacidade essa pressão vai aumentar ou essa pressão vai diminuir e a resposta é essa pressão ela vai aumentar porque vou explicar o porquê quando o compressor está trabalhando quanto mais ele trabalha mais ele gera diferença de pressão entre a linha de baixa e linha de alta ou seja quanto mais o compressor trabalha mais abaixa a pressão na linha de baixa e mais aumenta a pressão na linha de alta quanto ele vai reduzindo a sua capacidade quanto menos ele comprime vai acontecendo que vai diminuindo essa diferença ou seja a pressão na linha de alta começa a diminuir e a pressão na linha de baixa começa a aumentar tendendo a se igualar então é isso que acontece tá é importante a gente saber desse fenômeno porque às vezes a gente está medindo lá uma pressão e a gente acaba ficando perdido né dependendo da frequência que o compressor tá da capacidade que ele tá a gente acaba perdendo um pouco da noção mas esse é o efeito que acontece tá então essa daí a resposta para a pergunta que eu fiz na aula anterior né se você acertou coloca aqui no comentário escreve aqui no comentário dessa aula aqui embaixo se você acertou se você é é errou e ficou com alguma dúvida também pode comentar aqui embaixo que a gente vai te responder e hoje nós vamos falar sobre um outro tema conhecemos aí a partir do sistema de refrigeração nos equipamentos inverter que a gente viu que não tem diferença né são todos da mesma forma é todos têm os mesmos elementos o que muda é o sistema de controle controle que é eletrônico conhecemos as características do compressor e agora vamos entender o que é uma sequência de comando tá deixa eu explicar uma coisa para você que está me assistindo é o seguinte existe uma distância muito grande entre você dar um comando na máquina através do controle você pega que o controle remoto você dá um comando na máquina até o compressor funcionar existe um comum uma distância muito grande muitas pessoas não têm esse conhecimento e você vai aprender a partir de agora que existe essa distância então quando você dá o comando e o compressor funciona pode parecer uma coisa quase que instantânea ligou a máquina ligou o compressor ali rapidamente às vezes menos de um segundo a máquina faz isso só que para gente parece rápido mas para um circuito eletrônico um segundo dois segundos é muito tempo ele consegue fazer muitas coisas nesse curto período de tempo e é exatamente o que acontece ao você dar o comando no equipamento a gente tem uma sequência de comando esse comando não vai direto para a unidade externa legal com pressão não ele tem uma sequência ele vai passando por várias etapas várias etapas várias etapas até o compressor ligar o compressor funcionar é a última da etapa da sequência de comando existem várias vários pontos que o circuito precisa receber de informação para fazer o compressor funcionar a gente vai imaginando como se fosse uma trajetória uma trajetória que é preciso se percorrer e a placa vai captando informações nessa trajetória se no meio desse caminho ela detectar que tem alguma coisa errada ela vai parar de funcionar e vai dar o código de erro porque é importante você saber que qualquer defeito que o equipamento inverter tem o compressor não liga muitas pessoas acham que o compressor não ligar é um defeito principal mas não é o compressor não liga por causa de alguma coisa que aconteceu porque teve alguma falha na detecção de alguma informação e a gente precisa saber disso então para isso eu vou explicar agora para vocês sobre o que é a sequência de comando vamos falar na sequência de comando no início da operação e depois a gente vai ver essa sequência de comando acontecendo então primeiro vamos ver aqui ó nós temos aqui a sequência de comando primeiro passo da sequência de comando é informação chegando por meio do controle remoto na placa receptora depois nós temos a placa interna avaliando essa informação depois a placa interna aciona o motor de passo a placa interna manda atenção para acionar o motor ventilador e monitora o motor ventilador a placa interna libera atenção para a unidade externa libera atenção para a unidade externa em alguns modelos de equipamento outros modelos de atenção já está lá ela só inicia o processo de comunicação com a placa externa e a placa externa avalia as temperaturas se tiver motor ventilador BLDC ela vai mandar o motor ventilador funcionar e vai receber um feedback do motor avalia os sensores não coloquei aí também tá mas ela avalia os seus outros sensores internos de tensão corrente e assim por diante e por último faz ali o acionamento do compressor tá então essa é a sequência de comando tá essa é a sequência de comando para o acionamento de um equipamento inverter só que agora vamos fazer o seguinte a partir de agora vamos ver essa sequência de comando atuando em um equipamento teórico né então a gente vai imaginar a seguinte situação então vamos entender como funciona o sistema inverter seguindo essa sequência de comando você vai acompanhando comigo aqui esse passo a passo é muito importante você entender essa sequência porque de acordo com o que você entende dessa sequência você consegue detectar os defeitos através dos códigos de erros porque com decorrer dessa sequência se ela identifica algum problema em algum dos sensores ela vai gerar um código de erro ok então nós temos aqui as duas unidades unidade interna e unidade externa quando você vai pega o controle remoto dá um comando na equipamento esse comando ele acontece de que forma nós temos uma informação que sai do controle remoto e chega até a placa receptora ou placa interface quando como alguns chamam também né placa interface essa placa ela tem a função específica de ser usada para comunicação como assim comunicação comunicação da máquina com quem está operando a máquina o cliente você então por ali você dá comando através da placa interface mas também a máquina ela te diz coisas através da interface é importante você é importante você saber disso que é ali que você vai observar os códigos de erro você vai observar o status de funcionamento da máquina isso é muito importante e essa informação chega como eu falei na placa receptora por meio de luz algumas placas receptoras elas informam o status de funcionamento dela através dos LEDs né como também ela pode gerar código de erro através desses LEDs e a informação do controle também chega nela né é através de um componente chama receptor de infravermelho que tem um todo tipo de placa interface ou placa receptora que recebe informação do controle remoto então o controle remoto envia a informação tá algumas placas algumas placas interfaces tem display onde a gente consegue ver né o valor de temperatura o código de erro numérico decimal né às vezes aparece letras né como é o caso da LG CH alguma coisa a ideia e alguma coisa tudo isso a gente consegue ver através desses dessas interfaces que tem display essas aqui são LEDs esses LEDs quando eles querem dizer alguma coisa quando a placa quer dizer alguma coisa ela faz esses LEDs piscarem em uma determinada ordem para que a gente possa decifrar o que que ela quer dizer ok e aí é importante a gente entender também que na hora dessa sequência de comando que a informação chega no controle remoto chega do controle remoto na interface a memória e pronto entra em cena e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela com vocês tá mas primeiro vamos entender aqui controle remoto enviando informação enviando um sinal para o receptor que tem lá na placa interface beleza mas olha só que interessante pessoal a placa receptor ela não processa a informação ela pega a informação que chega por meio de luz são dados que chegam por meio de luz então é enviado do controle um pacote de informação dizendo o que que você tá dando comando né ou por exemplo comando de ligar né é um pacote de informação que é enviado e chega lá no receptor da placa interface observe que essa informação chega por meio de luz por meio de luz ela é recebida pelo receptor e aí o que que o receptor faz ele transmite essa informação tá para a placa inter para a placa principal mas por meio agora de sinais elétricos impulsos elétricos né tensão e corrente e aí vai por meio do cabeamento tá vai por meio do cabeamento até o micro controlador que é o cérebro da placa principal é o cérebro que aquele componente você tá vendo ali é ele que toma todas as decisões por isso que ele tem vários terminais porque ele controla tudo como eu disse ali naquela frase tudo começa ou termina no micro controlador eu costumo associar o micro controlador como se fosse um cara que ele fica ali igual você tá vendo ali sentado na frente do computador recebendo informações dos seus sensores e ele é programado para fazer determinadas funções de acordo com o que ele recebe de informações dos sensores e comandos que ele recebe como por exemplo do controle remoto tá então a gente tem aí a interface enviando esses dados para o micro controlador através do cabo que interliga né a interface e a placa principal aquela ali é a placa principal da unidade interna quando ela recebe esse comando né o micro controlador ele vai ter que atuar e como que ele atua ele vai lá na memória prom ele pega os parâmetros mais importantes do sistema para funcionar algumas placas essa memória prom ela vai a parte que é o caso da lg existe essa plaquinha separada então é uma função essencial para o funcionamento das máquinas ter a memória prom porque é nela que está gravada as informações mais importantes como por exemplo os parâmetros como por exemplo as referências de capacidade daquela máquina tudo ali tá ali por isso que a placa vai lá busca essas informações a placa não na verdade o micro controlador vai lá na memória prom busca os dados que ele precisa depois que ele recebe né o comando do controle e ele vai iniciar o processo de operação isso acontece tá pessoal em uma fração de segundos tá uma fração de segundos e qual é a próxima etapa dessa sequência de comando a próxima etapa é o micro controlador da unidade interna né da placa interna e lá nos sensores os sensores de temperatura então os sensores de temperatura é por onde ele vai detectar ali se a temperatura ambiente está acima ou abaixo daquele comando que você deu no controle se você deu aquele comando no controle que que vai acontecer de 23 graus ele vai o micro controlador vai avaliar os sensores e vai ver olha a temperatura ambiente está em 25 então está acima então precisa de refrigeração ele vai trabalhar para acionar o compressor no final e aí qual é o próximo passo depois que a placa lê os sensores ela vai tomar um outro passo e é importante a gente saber também que se ela não consegue se o micro controlador da placa não consegue ler os sensores ela já para ali porque não tem o como não tem como a placa seguir com o comando de acionamento do compressor se não tem como ela saber qual é a temperatura ambiente se eu não sei se está acima ou abaixo da temperatura que você pediu no controle não tem porque eu acionar o compressor é onde se gera o código de erro quando a placa não consegue receber informação do controle tá mas qual é o próximo passo dessa sequência né só que antes vamos dar uma breve explicação sobre o que é o sensor né o sensor aí para quem não sabe ele é um termistor ntc né principalmente o sensor ambiente ele é responsável por monitorar a temperatura ambiente tá e é um sensor que tem ali na sua extremidade uma resina né isso demonstra que ele é um sensor ambiente ele pega capta informações do ar ambiente ok diferente do sensor de serpentina que são dois sensores que nós temos na unidade interna o sensor de serpentina ele já fica monitorando a temperatura da serpentina para no caso de um congelamento de um mal funcionamento do sistema ser detectado ali protegendo né se tiver um congelamento esses sensores todos eles são do tipo ntc de coeficiente de temperatura negativo mais pra frente a gente vai ver mais algumas coisas ainda sobre ele ok importante a gente entender como que esse sensor funciona para o circuito eletrônico o sensor só para você saber ele é apenas um dos componentes do centro do circuito de leitura de temperatura só para você saber tá então existem outros componentes que fazem parte do circuito de leitura de temperatura que estão na placa o sensor é apenas um deles e aí o qual é a função desse circuito é transformar uma sensação que é a temperatura em uma uma tensão sinal de tensão para o microcontrolador conseguir interpretar porque a gente precisa pensar um pouco e observar que a gente tem uma sensação sendo monitorada por um componente eletrônico então existe uma relação então esse circuito faz o que ele transforma uma sensação que a temperatura a temperatura em tensão elétrica proporcional ou seja quando a temperatura aumenta e sinal de tensão também aumenta e é assim que o microcontrolador consegue saber o que que é a temperatura tá existe um nível de tensão para cada temperatura que ele recebe ele tem como se fosse uma tabela no seu interior para ele associar né 25 graus é igual a 2,5 volts é só um exemplo para você poder entender e aí o próximo passo é fazer o acionamento do motor de passo e tem um detalhe muito importante a gente vai estudar muito isso mas é o seguinte eu tenho dois periféricos aqui periféricos é o nome que a gente dá para tudo que nós temos na de ligado à placa eletrônica e nós temos ali o primeiro que é o sensor e o o segundo que é o motor de passo né que a sequência de comando é essa ela vai abrir ali o flap para poder iniciar o processo de ventilação e tem um detalhe muito importante sobre esses dois periféricos um deles se eu retirar da placa não gera código de erro o outro sim porque existe uma diferença entre esses dois periféricos um ao periférico sensor e outra um periférico atuador o periférico que é sensor é por onde a placa lê informações do meio externo e se ela não consegue ler ela não consegue prosseguir agora um atuador que ela somente atua e não sabe se ele tá funcionando ou não não vai gerar nunca código de erro é importante a gente saber que os códigos de erro são gerados a partir das leituras que a placa recebe dos sensores que necessariamente todo sensor não é só de temperatura existem outros tipos de sensores vocês vão ver aqui com decorrer das aulas e o próximo passo depois que abre o motor de passo é a acionar o motor ventilador porém todo motor ventilador de evaporadora no seu interior tem um outro elemento ele não é só um atuador mas no seu interior e também tem um sensor de velocidade é um sensor na verdade de rotação então um motor ventilador pode gerar um código de erro pode porque porque ele tem no seu interior um sensor de rotação então nós temos a placa acionando o motor então eu tenho um circuito da placa que é responsável por acionar o motor ventilador e eu tenho um circuito dentro do motor ventilador que é responsável em dizer para a placa qual é a velocidade que esse motor está e observe que eu posso ter problemas separados eu posso ter um problema no circuito que aciona o motor e o motor não funcionar e gerar código de erro de motor eu posso ter um problema no circuito de feedback que no caso é o sensor de rotação onde o motor vai funcionar porque o circuito de acionamento dele está bom porém o circuito de feedback que é o retorno de informação vindo do sensor de rotação pode estar ruim não está retornando com a informação e gerar código de erro olha que interessante existem essas possibilidades por isso que é importante a gente saber testar não é porque a placa está dando o erro de motor ventilador que o seu defeito é o motor ventilador apenas pode ser um problema que ela não está detectando o sensor de rotação por isso que é importante a gente saber que o erro ele sempre é um caminho e não a definição do que é o defeito ok vamos prosseguir depois que aciona motor ventilador recebe o feedback do sensor de rotação tem que se tem que receber esse feedback senão não segue a sequência de comandos não para aí dá erro vamos prosseguir né como eu acabei de explicar falei sobre o motor né liberação de tensão feedback a importante mencionar que existe né nas linhas de equipamento inverter motores ventiladores que trabalham com tensão e corrente alternada e motores ventiladores trabalham com tensão corrente contínua existem hoje essas duas é classes de motores sendo aplicados no sistema inverte e precisamos identificar né saber que existe diferenças entre um outro o descer vocês já viram que trabalham com a mesma mesmo tipo de motor motor aplicado no compressor que é o motor bldc e o motor ac e motor ac comum né como a gente está acostumado a ver aqui a gente tem uma uma breve imagem de dos motores né esse aqui é o motor ac onde a gente tem ali um fechamento de bobina como se fosse um compressor convencional né onde tem bobina comum é bobina na verdade marcha bobina auxiliar e um ponto em comum entre elas para fazer a ligação utiliza capacitor tá e existe ali o circuito de feedback a parte tá é assim que ele funciona ele é totalmente independente onde esse circuito de feedback alimentado pela placa com 5 ou 12 volts e gera um sinal de feedback um sinal de pulso para cada velocidade do motor tá e aí esse é o tipo de motor que mais para frente a gente vai ver mais sobre ele e nós temos esse aqui que é muito utilizado nas máquinas de ar-condicionado inverter que é o motor bldc que ele tem cinco fios aí né onde ele alimentado por uma tensão dc fornecida pela placa interessante sobre esse motor é que esse tipo de motor ele tem uma placa eletrônica interna para poder fazer o acionamento do motor então internamente ele tem um controle eletrônico tem uma placa que faz essa função ok mas vamos prosseguir e é o seguinte nesse momento motor ventilador funcionou a placa da evaporadora quando ela é alimentada né quando a energia de alimentação vem pela unidade interna externa sempre existe um relê de acionamento na placa interna que joga a tensão para a unidade externa esse relê de acionamento vai liberar a tensão para a unidade externa isso quando é alimentada pela evaporadora tá e aí a tensão ela não existe o tempo todo na unidade externa só vai existir quando é dado comando né e tá tudo ok e ela libera essa tensão lá para fora junto com a liberação dessa tensão também inicia-se o processo de comunicação entre a placa da evaporadora tá então isso para os modelos que têm alimentação interna a tem um relê que libera a tensão e inicia o processo de comunicação a comunicação é o que ocorre entre os dois as duas placas eletrônicas da unidade interna e da unidade externa para que ali elas possam conversar uma com a outra e para que a placa da evaporadora possa passar a informação que ela recebeu vindo do comando que você deu através do controle remoto então isso acontece quando existem modelos que alimentação é externa não tem esse relê de acionamento na unidade interna atenção ela já se distribui diretamente para as duas placas e as duas placas ficam alimentadas tá mas chegando a energia na unidade externa iniciando o processo de comunicação o que que acontece a placa da evaporadora recebe da borneira essa alimentação muito importante saber disso e elas começam a conversar se a placa da evaporadora não consegue conversar com a placa externa por algum problema ou lá na unidade externa ou no cabeamento se gera o erro de comunicação por isso que é importante a gente saber que esse erro ele é ele começa a partir do momento que elas não consegue conversar mas conseguindo conversar e a placa da evaporadora mandando comando para a placa da condensadora olha eu quero que você acione o compressor e a placa da condensadora respondendo tudo bem vou acionar o compressor e ela começa o processo de verificar os seus sensores de temperatura que são três sensores geralmente que a gente encontra na unidade externa e também além dos sensores de temperatura você também tem os sensores internos todos na placa que são os sensores de tensão os sensores de de corrente tá que são no interior da placa tá e aí verificando esses sensores vendo que está tudo ok ela vai para a próxima etapa que é acionar o motor ventilador quando a placa da condensadora chega ao ponto de acionar o ventilador da unidade externa pode ter certeza que ela já verificou que tudo para trás está ok e isso já nos dá uma noção de que ela passou por várias etapas passou por várias etapas e tá tudo ok então quando eu chego ao ponto de ver o motor ventilador da unidade externa funcionando eu já sei que eu não tenho problemas na unidade interna não tem problemas em sensores porque ela já passou por várias etapas então isso me ajuda a entender onde está o problema muitas das vezes tá e depois que ela aciona o motor ventilador da unidade externa inicia o processo de acionar o compressor tá compressor acionado inicia o seu processo de rampa de aceleração comandado pela placa e esse processo se inicia de o compressor acelerar até atingir a capacidade máxima e aí é inicia o processo depois de que ele atinge a capacidade máxima de monitoramento da temperatura ambiente né se selecionou lá 23 graus né temperatura ambiente onde você selecionou para o a temperatura se permanecer ali e aí a placa começa o processo de monitorar essa temperatura se a gente observar aí tem um caso que a temperatura ali ambiente foi detectada pelos sensores a placa leu isso ali tá ali temperatura ambiente 24 graus observe que tá muito próximo quando a temperatura começa a se aproximar temperatura ambiente começa a se aproximar da temperatura de setpoint essa informação é enviada da placa principal da placa interface da placa interna e até a placa externa e lá a placa externa vai reduzir a capacidade do compressor então quando a temperatura tá se aproximando se reduz a capacidade do compressor quando a temperatura volta a subir né como você pode ver inicia o processo de aceleração do compressor tá iniciar o processo de aceleração do compressor e é importante a gente saber que esse controle de capacidade eu tenho um gráfico aqui que pode ajudar você entender esse controle de capacidade funciona mais ou menos da seguinte forma dependendo aí de cada fabricante você tem ali setpoint setpoint é a temperatura que você seleciona no controle quando você liga o equipamento você coloca lá 20 23 graus e o ambiente está lá em 30 graus o equipamento vai ligar na capacidade máxima ele vai ligar na capacidade máxima ele vai iniciar o processo de redução da capacidade a partir do momento que essa diferença de temperatura fica entre 2 graus e meio ou seja você botou 23 graus aí está lá começou a chegar 25 graus e meio 25 graus e meio já inicia o processo que é 2 graus e meio já entrou dentro da faixa 2 graus e meio dentro da faixa aí baixa para 25 continua reduzindo a capacidade e assim vai até chegar ao ponto de o compressor atingir a frequência mínima né mas se mesmo assim a temperatura continua abaixando do ambiente chegar ao ponto de ficar 2 graus e meio abaixo da temperatura de setpoint o compressor de se desliga tá então mais ou menos ali 2 graus e meio acima do setpoint 2 graus e meio abaixo do setpoint o compressor tá 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 rampeando tá acelerando e desacelerando principalmente ali meio grau abaixo do setpoint compressor já entra no seu regime mínimo de trabalho e assim ele vai trabalhando né por isso que é importante a gente sempre manter um equipamento inverter bem dimensionado é também né saber configurar muito bem a temperatura ambiente para que ele possa de fato reduzir a sua capacidade de gerar economia isso é muito importante o equipamento fica o tempo todo uma diferença de temperatura entre setpoint ea temperatura ambiente muito alta ele fica em capacidade máxima e isso também vai te ajudar muito a você também detectar problemas se eu tenho um sensor desse alterado você sabe que o compressor não vai nunca sair do regime mínimo não vai nunca sair do regime máximo isso é importante por isso que vocês sabem que os sensores são elementos extremamente importantes para o funcionamento sistema inverter ok beleza então estamos chegando ao fim de mais uma aula espero muito que você tenha gostado você tem entendido se você ficou com alguma dúvida comenta aqui embaixo para que a gente possa estar respondendo muito obrigado e até a próxima aula